Bom dia mais meu povo, mais uma vez João Vítor Cantor aqui. Hoje a história é diferente, a história se repete. Aquela resenha maravilhosa, aquela resenha gostosa. E hoje tem João Vítor Resenha. E aquela velha história. Amor só de mãe, paixão só de Cristo. E quem quiser me amar, que sofra, bebê. Não é fácil ficar sem você, minha menina. Acordar toda noite e ver, você não está. De manhã quando o sol aparece, através da cortina. É difícil conter o desejo, de te encontrar. E nos cantos vazios da casa, procuro teus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. Então saio de mim, sem medo, eu te procuro. Com o meu pensamento, enquanto esfria o café. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa, só um caso e nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer. Oh meu Deus do céu, fala a verdade Que pancada, hein? Vamos mudar a história? Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira amar também Pai De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber navegar no meu peito E quando o sol acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Sem pensar Que o amor pra ser verdade Tem que machucar Por dentro Meu Deus do céu E mais uma história mudada Edson Hudson Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala pra ela Fala Eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor Eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem E uma mulher Fala sério Fala sério bebê E também tem aquela velha história Quando o caboclo literalmente Come o pão Que a ex amassou E ela continua ainda pisando nesse cabra Me dê papai Mais ou menos assim Deus Hoje eu vim aqui Pra falar de mim Do meu coração Deus Veja a minha dor Meu sonho de amor Me deixou sozinho Deus Tentei perdoar E desabafar Minha solidão Deus Já tentei mudar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Pro mesmo caminho Deus Ela me pegou Com suas mentiras Promessas De amor Deus Veja como estou Ela foi embora E agora E agora Voltou Que marvada, hein? Eu se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez eu sei Que vou me machucar Deus Eu tenho tanto medo De sofrer de novo E me apaixonar Ela tem o dom De me fazer Chorar Ela tem o dom De me fazer Chorar Que delícia Obrigado